Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda semana da disciplina de matemática básica e teremos então três aulas. A primeira delas nós vamos tratar de noções de lógica. O que seria isso? Nós vamos tratar aí de alguns conectivos, como o EIO, alguns quantificadores, como o Existe e o Qualquer, que é o Todo. Vamos tratar da negação dessas coisas. E nas aulas seguintes nós teremos os conjuntos numéricos. Então a gente viu na semana anterior que a gente tem algumas coisas que valem para a teoria dos conjuntos como um todo e nós vamos trazer essas ideias para os conjuntos numéricos, que você já conhece. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais e racionais, reais. Nós vamos percorrer aí os conjuntos numéricos. Vamos nos vendo durante a semana. Tchau. 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 Tchau.